Fenomenal, a loja está fechada, mas atendendo pelo site fenomenal.com.br, recebe em casa e olha só que bacana, proteja quem você ama, máscara reutilizável, recomendada pelo Ministério da Saúde, kit com 3 peças, apenas 15 reais, lindas blusas ou camisetas confortáveis e feitas para durar mais de 20 cores, olha aí, olha o caimento, a partir de 18,80, temos também grandes tamanhos, o Plus Size, famoso Plus Size, dá uma olhadinha. E lembrando, acessando agora fenomenal.com.br, use o cupom GASETA e ganhe 10% de desconto em sua compra. Aproveite porque é direto da fábrica e receba no conforto da sua casa. Blusão de moletom, ele é encorpado, olha aí, ele é durável, ele é confortável, masculino ou feminino, a partir de 49,40 peças. Também temos os tamanhos grandes, o famoso Plus Size, olha a variedade que você encontra na Fenomenal. No site Fenomenal você tem desconto progressivo, quanto mais você compra, menos você paga. Acesse agora e confira no fenomenal.com.br. E atenção para grandes quantidades, o preço fica ainda melhor. O telefone é o 2081-7800, faça seu pedido fenomenal, 31 anos, você sabe que aqui você pode confiar.